Olá a você, sou Altair Araújo da Escola Nacional de Judô. Hoje nós estivemos na cidade de Anápolis, em Goiás, mexendo uma palestra sobre gestão de academias de esporte de combate. No final, muita gente me procurou dizendo Poxa, Altair, tudo o que você disse era realmente o que eu precisava ouvir. Juntou oportunidade, vem a crise, porque se você não pegar essa oportunidade, você vai sofrer depois. Mas as crises todas fazem com que as pessoas que tentam uma divisão de um passo atrás e falam, olha, a situação não está boa, como é que eu vou fazer para melhorar? Mas é assim mesmo, as pessoas aprendem a lutar, se desenvolvem e depois vão trabalhar com instrução. Mas e a administração? Como fica? Nós podemos te ajudar, fizemos o primeiro curso de gestão de academias de esportes de combate. Vou deixar a opção da reserva aí embaixo, se inscreve, porque você pode deixar para a última hora e depois não ter mais uma vaga para você. Um abraço e até o final do mês!